Olá, meninas e meninos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se é a primeira vez que você tá aqui, muito prazer. Meu nome é Poliona Formoso, seja muito bem-vinda. Se você já é minha aluna aqui, bem-vinda novamente pra mais um passo a passo abençoado, que é desse lacinho fofo. Então, fica no vídeo completo pra você não perder nenhum detalhe, tá bom? Se você ainda não é inscrita, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro das novidades sempre quando eu postar uma aula nova. E se inscrevendo aqui no canal, você vai aprender tudo sobre laços infantis, tá bom? Então, vamos lá. Vamos precisar aqui de fita de gorgurão número 5, que é a fitinha de 22 milímetros, tá? Vamos precisar de 4 pedaços com 13 centímetros e 4 pedaços com 15 centímetros, tá? Um pedacinho de 5 centímetros pra gente fazer o nosso acabamento, que eu não tinha cortado, vou cortar aqui agora com vocês, pra fazer o acabamento. E vamos lá pro passo a passo. Alguns biquinhos de pato pra auxiliar, alguns alfinetes, vamos lá. Vou pegar primeiro os pedacinhos de 13 centímetros e vou marcar aqui, gente, ó. Opa! 1 centímetro e meio. Aí, pras iniciantes que têm dúvidas, ó. Marquei 1 centímetro e meio. Vou marcar em duas só, tá? Ó. Porque a outra parte é a mesma coisa dessa. 1 centímetro e meio. Marquei. Vou fazer esse movimento, ó. Cheguei aqui no alfinete. Essa marcação é só pra você trazer essa pontinha até aqui. Agora, você vem com essa pontinha e traz ela pra cá, ó. Tiro o alfinete. Vem com essa pontinha e coloco aqui. E aí, aqui, esse espaço, ó. Ele não tem 1 centímetro, não, tá, gente? Ele tem menos de 1 centímetro, ó. Tem mais ou menos 7, 6 milímetros, tá bom? Vem com o biquinho de pato e segura. Vou pegar a outra parte e vou fazer ao contrário. Esse aqui eu joguei pra cá, esse aqui eu vou jogar pra cá, ó. Dessa forma. Segurei com o biquinho de pato. Pronto. Tá vendo? Ó. Desse jeito. Agora, eu vou sobrepor. Aqui. Vou pegar um biquinho de pato, um alfinete e vou posicionar. Tiro. E tiro. Ó. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Pronto. Vou reservar os dois. Então, eu fiz isso com os pedacinhos com 13 centímetros. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse, com esses pedacinhos de 15 centímetros. Pronto. Então, aqui são as duas partes com 15 centímetros e aqui com 13 centímetros. Pronto. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar um pedacinho de 15 e um pedacinho de 13 e vou colocar por cima. Um por cima do outro, tá? Coloco bem certinho, ó. Ajeita. Coloco o biquinho de pato. Ajeita. Bem certinho. Coloco o biquinho de pato. Tá? A gente vai alinhavar assim. A gente não vai alinhavar separadamente, não. A gente vai alinhavar os dois lados. As duas camadas juntas. Tá? Ó. Ficou dessa forma. Vou dar uma seladinha aqui. Ficou assim. Agora, eu vou marcar, pra vocês verem melhor, aonde eu vou alinhavar. Então, meu primeiro pontinho, ele vem aqui, ó. Bem no finalzinho da fita. O segundo, opa, vem aqui. O terceiro, um pouco antes do alfinete. Quatro. Cinco. E seis. Show. Ih. Esquentou, sumiu aqui a caneta. Uhum. Então, agora, eu vou pegar minha linha preta, só pra vocês verem melhor o alinhavo, tá? Quando eu falo pontos, gente, é furos. Cada furada é um ponto. Então, ó. Um. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó. Bota tudo direitinho, porque você precisa pegar todas essas fitinhas, ó. Um. O segundo. Gente, não é pra vocês fazerem com linha preta, não, tá? Pelo amor de Jesus. É com linha branca. Só tô fazendo porque eu tô aqui gravando pra vocês, tá? Ó. Três. Quatro. Cinco. Junto aqui tudinho. Ó. E seis. Vou dar mais uma seladinha. Ó. Seis pontinhos. Vou puxar. Olha como que fica fofo demais, gente. Muito fofinho, né? Eu não botei base nesse laço, tá? Não acho necessário. Mas, se você quiser colocar base, você pode. Vou até mostrar pra vocês como que faz uma base. Mas, eu não... Não acho necessário. Principalmente por ser faixinha. Fica um laço... Não é um laço pequenininho, mas ele fica um laço delicado, tá? Ele fica com oito centímetros. Vou alinhavar e já tô voltando. Vamos unir agora as duas partes. Vou fazer o acabamento aqui. Um pedacinho com cinco centímetros. Eu vou fazer aquele movimento que eu já ensinei pra vocês. Mas, não canso de ensinar novamente. Porque a gente tem muitas iniciantes e muitas seguidoras novas todos os dias. Deus, graças a Deus. Fiz o meu barquinho, né? E vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui a minha meia de seda, né? Eu gosto de deixar assim, arrumadinho. Pra poder escolher melhor. Então, eu coloco a fita assim. E escolho o tom que eu quero, tá vendo? Eu vou escolher essa daqui. E vou cortar dez centímetros. Agora, eu vou enrolar pra gente fazer a nossa faixinha slim, né? Ó. Que é a faixinha fininha. Vou fazendo esse movimento. E tá pronto, ó. Pronto. Agora, vamos colocar o nosso lacinho na faixinha. Vou vir aqui, ó. Vou passar a minha colinha quente. E vou posicionar a faixinha. Ó. Pé pra colar. Vou vir com o meu acabamento. E vou fazer assim, ó. Eu esqueci de pedir o like, gente. Não acredito que vocês não deram like ainda. Mas agora, você vai dar, né? Tenho certeza. Venho. Transpasso, gente, ó. Só até aqui. Eu não vou passar por cima, não. Tá vendo? Eu só vou vir encostar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Segura. Porque se você sobrepor... Vai ficar muito... É... Muito alto. E a gente não quer isso, ó. Tá vendo aqui? Baixinho. Ó. Pra finalizar, eu vou vir... Peraí que eu não colorei direito. Tem que esperar a cola. Vou pegar minha etiqueta. Minha mini etiqueta. Essa etiqueta tem um e meio por um. Na descrição vai estar todos os contatos dos fornecedores de fita. De tudo, tá? De tudo, tá? De etiqueta. Então, ó. Ficou assim. Olha que lindo o nosso lacinho. E eu finalizo assim com a minha tag. Né? Vai estar também na descrição do vídeo. De onde que eu mando fazer minhas tags lindas, maravilhosas. E é isso. Assim tá pronto o nosso lacinho. Que pode ser aplicado tanto na faixinha, quanto no bico de pato. Como eu falei, ele mede oito centímetros. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Oito centímetros. Tá vendo? Pura fofura. Então, deixa aí nos comentários o que que você achou. Se foi a primeira vez que você veio aqui no meu canal, me fala qual foi a sua experiência. O que que você achou de me conhecer. E não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra você ser notificada quando eu postar a próxima aula que tá uma coisa linda. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se papai do céu permitir.